E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, atualiza para mais um Drops, Pergunta e Resposta. Vinícius, qual é o prazo para pagar um cheque especial do Bradesco? Gente, assim, não existe prazo. Se tu pegou lá teus mil reais, tu pode utilizar ele e não pagar ele por 30 dias. O que acontece se tu não pagar ele antes de 30 dias? Ele vai pegar os juros total do mês. Vamos supor, o máximo de juros que eles podem te cobrar é 8% no mês. Se tu pegou mil, tu vai ter 80 reais para pagar. Aí, o que vai acontecer? Se tu utilizou o limite do cheque especial todo em 30 dias, eu te aconselho a pagar já na virada do mês, pelo menos uma parte. Porque se tu exceder, o que é exceder? É quando tu utiliza todo o limite do cheque especial do Bradesco e entra também os juros. Aí tu vai exceder esse limite. Excedendo o limite, os juros ficam maiores. Então, o que eu te aconselho? Sempre quando tu pegar o cheque especial, tenta pagar o mais rápido possível, para não cobrar tantos juros. Como é que tu paga? Só depositar o dinheiro na tua conta. Depois, para pagar os juros, tem que esperar o vencimento da tua conta, que é sempre nos começos do mês. Dá uma olhadinha que vai entrar ali o valorzinho dos juros, já compensado o modo de juros. E é só tu depositar também esse valorzinho e vai estar quitado o teu cheque especial do Bradesco. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Se sim, likezinho, inscreve-se no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.